Emocional, financeira, você trabalhar também, né, fora. Eu não sei, ver um talento que você tem, às vezes é cozinhar, bordar, pintar, conversar, né, fazer algum tipo de trabalho, mesmo limpar, o que for. Mas você, você como mulher, e adquirindo essa independência financeira, pra que você consiga também ajudar o seu ex-marido. Agora, o que parece é que ela tem dó do marido, porque ele não tem condições. Isso daí é prejudicial. É lógico, né. Que ela vai carregando nas costas. Muitas mulheres sentem esse, não digo peso, mas essa responsabilidade de querer cuidar do marido, do ex-marido. Mas você também tem que dar umas cutucadas de vez em quando, pra ele também tomar alguma providência. Se você se acomoda e não dá uma cutucada de vez em quando, ele vai ficar na zona de conforto. Então você, de vez em quando, tem que tomar, né, dar uma cutucada aí nele. Aí daqui a pouquinho, eu quero que você fale sobre quando, de repente, aparece a outra pessoa. Ah, é boa. Porque agora nós vamos brincar com o pessoal de casa. Vamos lá. Vamos lá. Se o telefone tocar nesse exato, em que instante na sua casa? Em que instante? Ah, e tocou. Não diga louco. Não diga louco. Três toques. Beleza, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Quem tá na linha pra brincar com a gente? Oi, Michele. Oi, Michele. Você tá falando aonde, linda? São José. São José, que bairro? São José da Grécia. Bacana, Jardim da Grécia. Muito bem. Vamos lá. Michele. Oi, como é que é, Michele? Olha, preste atenção, você vai escolher um envelope desses aqui. Pode escolher. Atenção. Capricha, Michele. Amarelo. Esse aqui? Isso. Amarelo. 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 Amarelo, é esse aí. Isso, isso, isso. Eu tô meio da autônica. Esse aqui é bege. Esse é bege. Eu tô bege, eu não tô amarelo. Vamos devagar. Amarelinho. Você quer ver? Não, quer ver de mim. Ela quer ver de mim. Ô, Michele, dá só uma olhadinha. Mímica. Acredite se quiser. E agora, cadê? Vamos saber o que nós vamos... Empurra pra cá pra facilitar a mímica. Vem cá, gente. Ah, não. Ah, não. Michele, você vai ter 30 segundos. Não é possível. 30 segundos, tá bom? Nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco mímicas. Ó, eu vou imitar. Para, fica quieto. Vem cá. Ah, não é agora. Não, vem cá. São cinco vídeos. 30 segundos pra você adivinhar a nossa mímica. Se você adivinhar a nossa mímica em 30 segundos, o reloginho vai estar aqui. Você fatura mil. Milão. Reais em dinheiro vivo. Tá bom? Tá. Boa sorte, hein? Não, tem um bicho, tem... Tem... Outro bicho. Tem outro bicho. Tem uma profissão, tem duas profissões. Tem. E tem uns gréubos aqui. E tem uns negócios que fascinam. Não pode falar, ô, cabeçal. Não, faz isso. É mímica. É mímica, não pode falar. Vamos lá. Trinta segundinhos, vamos lá. Ó, eu vou fazer. Muito bem. Muito bem. O outro. O que é isso? Não. Remasta? Remasta, muito bem. Remasta. Vai. O outro. A coisinha tá feia. A boquinha Olha o boquinha Eu não sei, fala bem Avestrui É assim Eu estava fazendo a asa e ele o bicho E eu aqui o bicho Ficou bonitinho É assim, né Ficou acumulado mil reais Poxa vida, é muito fácil Mas agora nós vamos falar sobre comidinha Eu já misturei tudo Onde eu estou, Felipe? Eu estou aonde, Felipe? Na dois Olha na dois É, costelão gaúcho, é isso? É, mão na massa É mão na massa, o avistruz Olá, boa tarde O meu nome é Elcio Sou gerente da churrascaria Estância do Vale E hoje no quadro mão na massa Irei ensinar a vocês a preparar o costelão gaúcho Essa é uma ponta de agulha Ou rojão E devemos agora salgá-la Polvilhar apenas com sal grosso Os dois lados Espalhe bem o sal Depois de salgado é só espetar Agora coloque sobre uma grelha Essa costela assará por um tempo mínimo de seis horas Aqui está a nossa última receita Costelão gaúcho Espero que tenham gostado Apareça em nossa churrascaria E aproveite entre essa e outras delícias Obrigado e um ótimo final de semana a todos Beijão, delícia, né? Para quem gosta de carninha Ah, eu gosto Temos uma ligação ao vivo no nosso League Band lá de Queluz Olha que delícia o nosso Vale Histórico Quem está na linha? Alô, boa tarde Alô Oi, quem fala? É a Rosemary Tudo bem, Rosemary? Você está falando de Queluz? É Ô, delícia, terra linda Diga, meu amor Eu queria participar do concurso do carrinho de compras Ah, que legal Vou aproveitar e vou explicar para você É assim Você vai ligar esse mesmo número que você ligou Que está aqui na sua telinha 9711 1313 Aí você vai digitar a opção 8 O número 8, tá bom? Aí vai ter um quiz O que é o quiz? É um questionário com perguntas muito fáceis para vocês E você vai respondendo Você vai respondendo Quanto mais você ligar Mais pontos você tem chances de fazer As pessoas que pontuarem mais É que vão participar aí Dessa corrida ao supermercado Vai ligando Liga quantas vezes quiser Pode botar a família inteira para ligar 9711 1313 Opção 8 Você vai faturar mil reais Já pensou? Faz a compra do Natal Faz a compra das férias Para o final do ano viajar Mil reais em compras de supermercado E com o link ao vivo lá no Mercadinho em Piratininga Muito legal Onde você encontra De tudo em tudo mais barato Estarei aí Muito bem Agora sim tem o Ligue Band para a doutora Vamos lá Meu nome é Jaqueline E meus pais se separaram No caso eles compraram uma casa Minha mãe deu 8 mil de entrada E meu pai deu 7 mil reais Só que a minha mãe pediu separação E foi embora de casa E a casa está no nome dela E meu pai continua pagando a mensalidade da casa Que é 330 reais por mês Nesse caso Com quem deveria ficar a casa? Com a minha mãe Ou com o meu pai? É uma questão jurídica É isso que eu ia falar Isso No caso, Jaqueline O que seria o ideal? Primeiro Os dois sentarem E conversar Eu acho que a gente só toma uma decisão Boa Assertiva Quando a gente conversa sobre o assunto E não ter medo de falar Sobre dinheiro De ter esse tabu De conversar Abrir mão Alguém vai ter que abrir mão De alguma coisa Ou não Ou dividir 50-50 Vender a casa Talvez E conversar com um bom advogado Um advogado que nem seja De lá ou de casa Um advogado mais neutro Que ambos confiem na decisão Que o casal No caso, o seu pai e a sua mãe E o advogado Tomar em conjunto Mas você vê a filha já está tomando os problemas E olha, Jaqueline Pela voz Isso interfere na sua vida Mas não fica preocupada Conversa de adulto Lógico que você se envolve Mas tem que ajudar Não fica Isso se resolve Desde que eles conversem E tem o advogado Se não tiver dinheiro Para pagar o advogado Tem o Ministério Público Tem o Ministério Público Que atende de graça Última paradinha Mais uma paradinha E aí? E aí você vai ligando 9711-1313 Opção 8 Viu, gente? Para participar da promoção Corrida ao supermercado Fica à vontade Liga lá Ah, explica Três Três pessoas Três famílias Vão participar Três de cada família Com a corrida do supermercado Lá ao vivo Tá bom? Tá aqui, olha Para participar muito fácil É só ligar 9711-1313 Opção 8 Tá aqui, ó Manda lá Pois é Daqui a pouquinho a gente volta É, não puseram 9711 Que a Ana era Tá no telefone Mas é 9711-1313 Opção 8 Ó, pode ligar de madrugada Pode ligar de dia Pode ligar de manhã O telefone não para É um espetáculo Essa secretária De 9711-1313 Tá aqui agora Opção 8 Para participar da corrida Ou supermercado A gente vai para uma última paradinha Já já tem o Segurança 24 horas Com o Tony Blade Tem disco e droga E tal baté Olha que coisa chique A gente volta já Preço pequenininho Igual a do Arnalca da Seiko Funciona, não? Agora você pode ter os maiores sucessos Da banda Black & Peace No seu celular É só enviar a palavra pop Para 48069 E baixar o super sucesso Da banda Bubon Paul Você também pode personalizar Seu celular Com fotos Vídeos E muitos clipes Da banda Que faz o maior sucesso No mundo pop Não fique de fora Envie agora mesmo O pop Para